Que tem muita tranquilidade de subir nessa tribuna, nesse momento, porque não mudei de lado. Porque sempre estive ao lado dos servidores públicos, o tempo inteiro. Inclusive antes de ser deputado, é o caso dos defensores, da defensoria e dos servidores da defensoria e dos professores do Estado do Rio de Janeiro. Sou professor e estou deputado. Minha profissão é ser professor. E quero dizer, deputado Contes, deputado Luiz Paulo, deputado Paulo Ramos, deputado Janira, que quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. Quando se manda uma mensagem para essa casa, é aí que a gente claramente entende para quem se governa. A diferença entre a mensagem para a procuradoria e a mensagem para a defensoria é claramente para quem você governa. É para quem você governa. É para quem você olha. Evidente que agora, diante de pressão, pode ser que melhore. Tomara que façam isso. Tomara que façam isso. O que é justo. Porque não há sentido. Se os defensores públicos e os procuradores são equiparados nos seus vencimentos, isso não pode ser diferente aos seus servidores, o que é óbvio. O que é evidente. O que é evidente. Não faz sentido. Que bom que esse governo pode consertar isso. Porque a defensoria pública não é feita só pelos defensores, e todos sabem do respeito que tenho por eles. A defensoria tem um conjunto de profissionais. Defensoria essa que muitas vezes se posiciona, e na maioria das vezes se posiciona, contra violações cometidas pelo próprio Estado. Por mais que isso, às vezes, não seja compreendido, inclusive pelo defensor público geral, que às vezes se coloca mais ao lado do governo do que dos próprios defensores. Mas mesmo assim, é importante dizer que nessa hora nós vamos votar aqui as emendas pela valorização do conjunto de servidores da defensoria, porque entendemos que não é um favor a vocês, mas isso é fundamental para o Rio de Janeiro que desejamos que seja mais democrático. Essa é a questão central. Essa é a questão central. E agora, o defensor vai poder ver que a relação com o governo não é fácil, doutor Nilson Bruno. Muitas vezes, o senhor que foi muito próximo ao prefeito e ao governador na sua gestão, vai perceber claramente que é difícil negociar com esse governo. Pode ser que consiga, mas vai passar um pouco pelo aquilo que nós passamos aqui durante esses oito anos. Vai conhecer de perto aquilo que reclamamos tanto. Mas é sempre uma grande lição e um momento para que a gente possa crescer. Isso é importante. Agora, eu quero dizer aos professores, deputado Paulo Melo, presidente dessa casa, que a gente vive um momento muito delicado. Nós temos uma greve hoje no município do Rio de Janeiro e uma greve no Estado do Rio de Janeiro. Temos uma pauta que é a das mais justas de todas as categorias e não há nenhuma categoria aqui que divirja disso. A pauta dos educadores hoje está pedindo democracia nas escolas, está pedindo eleição direta para diretor de escola, está pedindo 30 horas para o conjunto de funcionários, está pedindo tempo de planejamento, está pedindo algo que é essencial para a qualidade da educação. O governo Cabral, se não der os 20%, e não é isso que indica a mensagem, mas se não der os 20%, não vai cumprir, não vai cumprir aquela carta entregue aos professores nas suas casas. Quero dizer que como professor recebia aquela carta, deputado André Correia, o Cabral, candidato em 2006, mandou uma carta com conjunto de promessas aos professores. Recebia aquela carta em casa. Se não der os 20%, não cumprirá aquela carta, aquela carta de 2006. Essa é uma briga fundamental, mas não é a única briga. Não é a única briga. A pauta é justa, a pauta é essencial. Mas hoje, infelizmente, não podemos sequer aprofundar um debate mais sério e necessário sobre a pauta da educação, porque paira sobre o Rio de Janeiro. E aí eu quero elogiar a própria postura do deputado André Correia, com quem tem amplas divergências e brigas aqui no Parlamento, mas é um interlocutor importante nesse momento, porque é inadmissível a ameaça de 300 demissões de professores em greve. Isso é uma ameaça à democracia. Não é justo. Eu quero fazer um debate sobre a pauta da educação. Eu não quero. A gente precisa resolver, e o deputado André Correia tem sido um importante interlocutor nessa história, a ameaça de demissão que paira hoje sobre professores grevistas no Rio de Janeiro. Essa é uma pauta que antecede, deputado Contes, porque nós não temos condições de fazer um debate minimamente razoável sobre a educação com o Estado que ameaça mandar embora professores que lutam pelo seu direito, professores que lutam por uma escola pública de qualidade. Essa é uma questão que antecede qualquer debate de pauta nessa casa. Então, é muito importante que tenhamos a maturidade para superar o que é oposição e o que é governo num debate franco e honesto sobre a educação pública, porque evidentemente, se esses processos administrativos que ameaçam os professores de demissão não forem suspensos, isso inviabiliza qualquer negociação, isso inviabiliza um debate mais maduro, isso pode levar a um nível de radicalismo que não vai beneficiar qualquer setor, nem do governo, nem mesmo dos educadores. Então, fica aqui um apelo para concluir, presidente. Fica aqui um apelo ao bom senso, ao bom senso, que a gente possa debater a situação da educação num plano razoável das propostas, mas que a gente retire, nesse momento, as ameaças de demissões, porque não é razoável no Estado Democrático de Direito. Parabéns aos servidores da Defensoria, parabéns a todas as categorias. Um abraço. Obrigado.